Oi Camberola, tudo bem com vocês? Nessa receita a gente vai utilizar uma cebola. Para quem gosta dessa dica aí, gente, já pega a cebola e o gengibre também, que é o nosso de dois itens em principal nessa receita. E para essa receita a gente vai utilizar um copo de vidro, o que você tiver na sua casa, vamos colocar quatro rodelas de cebola. Dessa grossura que eu tô colocando, a gente vai colocar tudinho aí no recipiente, como vocês estão vendo passo a passo. Vamos utilizar o gengibre. Eu cortei três fatias de gengibre, não tão grossa, né? O gengibre ele é muito bom para estimular o crescimento do cabelo. E vamos cobrir com água quente. A gente vai fazer aquela infusão, né? Infusão é quando você coloca água quente com os itens dentro e tampa, né? Com a tampinha ali em cima, fazendo com que o vapor, né? Faça que os itens estudiam se solte os benefícios e as vitaminas, as proteínas, tudo que tem, né? O gengibre, a cebola. Então a gente vai fazer essa infusão, né? Que é o famoso infusão. Vamos utilizar também um frasco desse de burrifar. Pode ser qualquer um da sua preferência. E eu vou colocar nesse copo medidor porque ele tem esse bicozinho e facilita na hora porque eu vou passar para aí, né? Para poder coar. E também, gente, para poder facilitar na hora aí para não derramar nem um pouquinho, né? Que a gente não quer perder. Gente, a cebola oferece um tratamento completo para fortalecer a raiz do cabelo, assim como deter a queda excessiva, o elevado teor de composto de enxofre e vitaminas. Melhora o processo de regeneração do couro cabeludo, auxiliando no crescimento. Essa dica é muito boa, mas para quem não gosta de cebola, gente, fica meio complicado, né? O gengibre, ele aumenta a circulação sanguínea no couro cabeludo, também estimulando o crescimento e tratando a queda. Para diminuir o cheirinho da cebola, a gente vai colocar uns pedacinhos de canela porque ele tem um aroma, assim, muito cheiroso. Vai ajudar aí, né? Tratar esse cheirinho, assim, para quem não gosta da cebola. Então, eu resolvi colocar uns três punhados e um, assim, de casquinha de canela. E com o cabelo sujo, vou aplicar no couro cabeludo todo, fazendo aquela massagem de três a cinco minutos para estimular, né? Circulação no couro cabeludo, né? Circulação sanguínea. Então, a gente vai fazer esse processo todo. Gente, a canela, ela neutraliza, assim, o cheirinho da cebola. Não fica aquele cheiro no cabelo. Tô aplicando com o cabelo sujo, né? Para depois, aí, lavar. Vou deixar, assim, média, acho que de quarenta e cinco minutos a uma hora esse tônico, né? De crescimento no meu cabelo. Eu gosto muito de dica de receita caseira. E é muito simples, gente. Usa três vezes por semana. A validade é por sete dias. Guardar na geladeira. Após esse período, refazer a receita novamente e serve para todo esse tipo de cabelo. Cabelo com inê, sem inê, progressiva, natural, cacheada, crespa, né? E a minha raiz está muito alta, né, gente? Estão podendo ver aí. Como eu falei para vocês, vale muito a pena você fazer. Para quem tem problema com o cheirinho da cebola, a canela realmente tira, assim, o cheirinho dela. Não fica aquele cheiro de cebola no cabelo. Então é isso aí, cabeluda. Eu espero que vocês tenham gostado. Clica muito em gostei, se inscreva aqui no canal e até o próximo vídeo.